Bom dia, gente! Manhã do dia 15 de junho de 2024. Aqui Xeramobim, Ceará, passando aqui uma chuva, uma chuvinha fina, né? Mais boa pra esfriar o dia. Deus quiser que venha mais chuvas, né? Pra esfriar o dia. Olha aqui. Sabadão. E o tempo amanheceu assim, lindo. Na cidade de Xeramobim, Ceará. Água aqui descendo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.